A gente tem uma missão que é muito forte, na minha avaliação é bastante forte, que é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais. E na pandemia, essa missão, o propósito, que nem você mencionou, se tornou ainda mais importante, porque toda a ação que a gente fez, tanto no Brasil ou ao redor do mundo, foi justamente para corroborar esse propósito. Então, a gente não tem que pensar só no lucro, ou no lucro pelo lucro, no objetivo só da empresa. A gente, pelo tamanho de empresa que a gente tem, a capilaridade ao redor do mundo, a gente se sente responsável pela sociedade de uma forma geral. A gente comercializa produtos e serviços para o mundo todo. Todo mundo já ouviu falar de algum produto da Microsoft ou utiliza algum produto ou algum serviço da Microsoft. Então, a gente tem uma responsabilidade maior para com a sociedade. Então, durante a pandemia, a gente trabalhou muito junto com os nossos clientes, de como habilitar a transformação digital deles, de como fazer com que eles conseguissem fazer essa mudança para o digital. Porque a gente é uma empresa que já usa tecnologia muito. Então, para a gente, o nosso computador, por exemplo, é por gameplay. Eu cheguei em casa, eu ligo na tomada, ele entra na rede da Microsoft. Não tem todo um sistema. Ele já é assim. Mas já era antes da pandemia. Mas nem todo mundo tem a mesma realidade. A gente tem várias pequenas e médias empresas no Brasil. A gente tem a padaria, por exemplo, ou tem o sapateiro, que vai precisar de uma tecnologia também para as lojas, né? Para entrar em contato com o cliente. Então, a gente trabalhou muito nisso, nesse sentido de empatia também que vocês falaram, né? Como é que a gente pode apoiar os nossos clientes, independente do tamanho, desde que seja uma loja de bairro ou uma empresa multinacional, cada um tem uma realidade, mas todos têm a mesma necessidade, né? Então, a gente apoiou muito os nossos clientes nessa frente, do ponto de vista de comunicação. A gente apoiou eles também a divulgarem as iniciativas que eles estavam fazendo, né? Para dar visibilidade para o trabalho que eles estavam executando, para que, por meio dessa comunicação, eles também atraíssem novos clientes, né? Porque se eles tinham um modelo de negócio que era um pouco diferente ou que sofreu alguma transformação digital durante a pandemia, podia ser que os consumidores deles não tivessem essa informação. Então, a gente também trabalhou muito junto com eles em contar os nossos casos de sucesso, vamos dizer assim, sempre deixando os nossos clientes e parceiros como protagonista e a gente como um habilitador, né? Porque a gente é uma ferramenta, né? A tecnologia, por si, ela só é relevante quando ela habilita alguma coisa, quando ela apoia um bem maior, né? Porque tecnologia, por tecnologia, vira commodity, né? Então, a gente tem que apoiar o nosso cliente, o nosso parceiro a se superar, né? Que isso tem muito a ver com a nossa missão, com o nosso propósito, que era aquilo que a gente estava conversando há pouco. E aí E aí E aí